Sejam bem vindos a mais uma parte do Degagão Wave Inquisition e dessa vez não vai ser fazendo uma missão principal como vocês estão vendo ali no fundo tem uma pequenina criatura ali no horizonte para a gente enfrentar então a gente vai lá brigar com esse Degagão agora matamos o primeiro já lá nas terras distantes agora a gente está aqui no bosque eriçado estava fazendo uma side quest para subir de nível para as missões principais e pelo visto o Degagão deu oi para vocês agora então já vamos aproveitar aqui enquanto tem esse bicho aqui e vamos ver se a gente consegue brigar com ele estamos preparados aí? é, ele já está vindo gente então, vamos lá tem mais delongas uma hora vai chegar, todos os primeiros vão ter relâmpago está vendo uma bola de relâmpago aqui a desvantagem para mim é que ele é um lugar de relâmpago já estou percebendo aqui então devemos chegar perto porque nunca é bom a gente ficar longe do dragão como vocês se lembram daquele golpe de ficar batendo as asas espera aí, Sarah você vai bater na perna traseira esquerda Blackwall também, Dorian também vamos todo mundo focar em uma única perna para ver se a gente machuca esse dragão aí espera aí escudo agora eu vou pegar a dor vamos ter uma bola de dano eu não sei do que claro mas é bem provável que alguns de nos caia durante o combate mas é normal eu estou tomando o dano e eu não sei do que tem problema Enfim, estou vivo, deixa eu ver qual que é a fraqueza dele Ponderava a dano espiritual, maior resistência elétrica, ok, pelo menos eu estou dando dano de gelo Como ele toma dano espiritual, eu vou usar a minha magia aqui do Marca da Fissura, que dá dano espiritual Eu vou bater bastante nele aí Deixa eu vir aqui e dar outro escudo na gente Ele vai começar a puxar a gente e a gente fica no alcança segura aqui, teoricamente Com uma rabada, ai Peraí Dorian, peraí, peraí Levanta, 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 levanta Sarah vem aqui pra perto, eu preciso de vocês perto pra eu dar firme, rapaz Se não foi legal dragão Pelo que eu já descobri aqui pela side quest, tem dois dragão nessa região Mas eu não sei o leva do outro Então se a gente matar esse rapido o suficiente Eu já vou lá procurar ele Na verdade precisa nem procurar, tem um marcador da missão dele aqui Boa Dorian Boa Dorian O Blackwall ele seguiu dragão tudo por lá Então é bom a gente ficar muito longe que ele vai puxar a gente Tem todo mundo pra perto aqui antes de vocês dar barreira Dorian Vamos morrer Não tô vivo aí Eu tô vivendo Eu tô vivendo 3 vezes que eu tô quase morrendo esse escudo aparece Vou precisar um escudo no Blackwall ali que Eu só pego um pouquinho agora Peraí Blackwall Escudo Vou abrir A barra não Tá quase Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Tá Tá A Sera caiu O Dorian reanima a sela ali por favor permanecemos batendo na unica pata dele ai nem adianta usar magia de herói porque não da dano dele vai velho vai velho foi um 2 ótimo peraí se a gente machucou a pata dele o suficiente porque ele ta nem conseguindo levantar agora cadê o dragão olha o seu fim foi mais um dragão morto com a nossa lista ai grande herói isso foi... foi ótimo realmente sara vamos ver o que ele tem de bom aqui na morte ou sacrifício uma armadura média da saúde ao morrer 5% de chance de se curar por metade da saúde interessante vamos pegar chapéu do inquisidor eu quero afinal até agora eu não uso um elmo decente curar ou matar 10% bom glândula de dragão interessante sangue de dragão intenso dente de dragão membrana escama osso cinto de guarda melhorados aqui a gente foi pro blackwall então agora eu vou lá pra perto do outro de dragão e quando eu chegar lá eu volto pra vocês no momento eu to aqui andando pra onde é o covil da serp que é a sede que gerou quando me falaram que tinha um de dragão aqui então daqui a pouco estamos lá e aqui entendi porque Acho que é aqui, essa caverna Vou brigar com o megaverno dentro da caverna, não lembro desse caverna Será que é um megaverno mesmo? A caverna é sempre bom porque a gente pode pegar bastante material para as nossas armaduras Talvez haverá algo aqui, melhor dar uma olhada Essa sai de perda das garrafas é bem inútil Acho que não é a da gargão, é só essa serp aqui mesmo A gargão a gente já matou, é só essa serp pequenininha aqui Qual é a fraqueza dela? Frio? Se a gente ataca com o trio então Bate todo mundo no rabo dela aqui, porque ela fica mais vulnerável Achei que ela não brigadeu, mas aparentemente é só esse bichinho Tá bom Se o Black Honra morreu por um gargão, a gente vai morrer por isso aí Tá morta Opa 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 Batedor de material Um cajado Vamos ver se tem material aqui Volta Verídeo Cada material que você pega no mundo assim para fazer armadura ou arma, ela dá um bônus diferente para a armadura, às vezes dá constituição, às vezes dá magia, determinação, mais vida, mais guarda, mais dano de magia É bem interessante você sair pegando tudo o que você achar e depois escolhe qualquer melhor para você Ainda tem mais aqui, escondido É basicamente Minecraft no RPG Então Bom, minha que sou a Stock Quest foi a Judith Onde que ela está agora? Aqui Vou ter que até lá então já volto Chegamos aqui na casa da Judith Vamos ver o que ela vai falar para eu ter derrotado a ser para ela, se ela vai me dar alguma coisa Precisa Precisa alguma coisa? Eu matei a Serp Eu matei a Wiven aqui na cave O corpo é seu se quiser Isso eu faço Aqui, por seus problemas Eu espero que você possa fazer um bom uso dela Vem um plano de armadura, não é muita coisa, mas tá tranquilo Bom gente, eu planejei na realidade só gravar esse vídeo para matar o dragão lá para vocês verem Então possivelmente na próxima parte a gente continua lá a nossa missão principal Então se vocês gostaram do vídeo deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com um amigo, se inscreva no canal E vejo vocês na próxima parte de Dragões Inquisition Que ainda temos muitos dragões para matar e muitas missões para fazer Então até a próxima e tchau